Falei galera, beleza? Vídeo eu pedi pra avisar vocês sobre um novo Limited UGC que vocês vão poder ganhar hoje Mas antes pessoal, pra quem tá acompanhando aqui meu canal de gameplay, o episódio da série né galera, de Blocks Ruta, o episódio 21 Já está disponível, foi publicado hoje, como vocês podem ver Link tá na descrição, se você estiver acompanhando e ainda não assistiu, bora lá assistir e deixar o like, tá bom? Galera, é o seguinte, o item gratuito que vocês vão poder ganhar hoje é essa toca de coelho, como vocês podem ver É um item bem top né galera, como vocês podem ver tem essa carinha aqui É um chapéu né galera, e o link tá na descrição Esse item é um Limited UGC, vai ter 1500 unidades né pessoal, vai estar disponível hoje às 20 horas, horário de Brasília Então você vem nesse horário, às 20 horas, horário de Brasília né pessoal Fica atualizando a página do item e vê se você consegue adquirir uma cópia desse item, tá bom? Galera, esse foi o vídeo, se vocês querem mais vídeos avisando pra vocês de Limited UGC e horário né pessoal Já deixa aquele like, porque eu só tô gravando o mesmo pessoal, porque vocês estão deixando o like E eu tô vendo que vale a pena continuar gravando, tá bom? Então ó, deixa aquele like se vocês querem que continue Então é isso pessoal, vou ficando por aqui Então é isso pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí